Durou apenas um jogo, três dias, a passagem do técnico Lucas Oliveira na equipe do Morrinhos. E aí, o que aconteceu? Vou explicar agora pra vocês. A história começa lá em 2021, pré-temporada Campeonato Goiano da Divisão de Acesso, a segunda divisão do Campeonato Goiano. Estava lá o técnico Lucas Oliveira montando o time, preparando a equipe pra estrear no campeonato contra o Morrinhos. Justamente contra o Morrinhos. E um dos seus jogadores era o Marquinhos. Eles se conheceram, eles foram apresentados até no mesmo dia. E durante essa pré-temporada, o Marquinhos teria cometido vários atos de indisciplina. Inclusive antes do jogo de estreia. Logo depois da partida, o Lucas Oliveira comunicou aos dirigentes que Marquinhos estava fora dos planos, que não queria o jogador no elenco. Os dirigentes argumentaram que o cara era importante, que queriam a permanência dele. Resultado, o Lucas Oliveira pediu para sair. Passados dois anos, né, 2023, eis que o caminho dos dois cruza novamente. Mas não era para ter cruzado. Por quê? Porque o Lucas Oliveira, quando recebeu o telefonema do presidente do Morrinhos na semana passada, quando eles mandaram embora o Augusto, o primeiro nome que eles ligaram foi para o Lucas Oliveira, ó, queremos te contratar. Aí o Lucas falou, ó, só tem um probleminha. Tem um rapaz aí que eu não trabalho com ele. É o Marquinho. Mas, se você... Não quero causar problema para vocês. Vocês podem continuar com ele aí, eu continuo aqui. Eu não quero levar problema para vocês. Se vocês acham que ele é importante e tal, vocês fiquem com ele, mas aí eu fico quieto aqui. Não, que isso, Lucas. Nós precisamos de você, Lucas. Você é o nosso treinador. Você já fez um bom trabalho aqui. Nós te queremos novamente. Estou dando uma ilustrada aqui nesse diálogo, mas foi mais ou menos assim. Sim, insistiram com o técnico Lucas Oliveira e garantiram para ele que o jogador seria demitido. Então ele foi para lá com essa condição aceita pela diretoria do Morrinhos. Chegou lá, treino de sexta. Olha para um lado, para o outro. Não tinha Marquinhos. Chega lá, recriação no sábado, último treino, visando o jogo contra o Anápolis. Olhou para um lado, para o outro. Não tinha Marquinhos. Vem o jogo. Também o Marquinhos não foi lá. E na segunda-feira, o rapaz aparece, para surpresa do técnico Lucas Oliveira. Ué, o que está acontecendo? Aí o presidente, o dirigente chega. Não, nós queremos resolver a situação que nós precisamos de vocês dois. Ué, mas não era o combinado. Ah, mas o grupo de jogadores querem e nós também queremos. Então, tchau e bença, disse o Lucas Oliveira. Acabou pedindo demissão. Eu acredito que o combinado não é caro. Se combinou que seria desse jeito, certo ou errado, não estou entrando no médio da situação. Porque dessa vez não foi um caso de indisciplina. Foi um caso de que o treinador não gostaria de trabalhar com aquele atleta. E assim acontece, não é a primeira vez que isso acontece no futebol. Então, ele colocou essa condição. E a diretoria do Morrinhos aceitou. E depois voltou atrás. E não restou outra coisa ao técnico Lucas Oliveira a cumprir com a palavra que ele disse. Que não trabalharia com o jogador Marquinho. Agora, esse Marquinho vai ter que arrebentar nos jogos contra Atlético, Vila Nova e Goiás, os três que restam. Vamos ver se ele merece esse prestígio todo no Morrinhos.